Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo O vídeo de hoje é... Peraí, deixa eu ver O vídeo de hoje é... Comendo tapioca É o que fiz o recheio de carne manhira, gente Muito tempo que eu não comia tapioca Aí eu vou aproveitar e dividir com vocês E vou acompanhar um cafezinho Eu espero que vocês gostem O vídeo de hoje é sem falas Eu vou pedir vocês pra assistir um vídeo completo Pra me ajudar a bater nas horas Caso você não gosta Põe no mudo Diminui o volume E deixa lá o vídeo só pra me ajudar mesmo Por favor E pra quem gosta Aproveite o vídeo Não esqueça de deixar o seu like E comentário Tá bom? E se inscreva no canal Quem não é inscrito Pra quem tá chegando Seja muito, muito, muito bem-vindo O vídeo de hoje vai ser sem falas Eu acho Desculpa por esses fogos E se inscreva no canal Deixa eu só consertar aqui E por que? E por que? Essa última parece que eu quimbi E se inscreva no canal Engraçado Eu não sei por que que tá soltando fogos Essa aqui, gente, eu queimei, ó Uma pena Mas eu vou ver o que que eu faço com ela Tinha muito tempo Tinha muito tempo que eu não fazia tapioca E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Eu tinha esquecido que tapioca é algo que sacia a gente. Eu tô satisfeita, gente. Não porque isso aqui tá meio queimadinha. Mas eu vou dar um jeito nela pra ficar saborosa. Quero agradecer de coração a cada um que está aqui. Obrigada por tudo. Eu vou fazer um tapio naquele livrinho, naquele caderninho do último vídeo. Só pra interar dez minutos. Porque realmente eu tô satisfeita. Eu espero que vocês gostem. Tenham todos uma ótima noite de sono. Tá bom. E obrigado a cada um de vocês que estão aqui. Tchau. 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 Vocês acreditam que isso aqui é uma vez de diário? Tchau. 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 Tchau.